Você está assistindo Momento Economia, com Reinaldo Caféu. Olá, audiência Visão de Mercado, eu sou economista Reinaldo Caféu e eu quero falar do IGPM, o vilão durante a pandemia, que atingiu em 12 meses mais de 30%, forçando todos nós a renegociar, todos que tinham contrato com o IGPM, principalmente os aluguéis, a procurar os donos dos imóveis para a renegociação. Diante da queda da parte tributária, a desonarização fiscal, mais a política monetária, vem apresentando dados negativos. E o IGPM do mês de setembro, que tem impacto para contratos que vencem a partir de 1º de outubro, caiu, teve uma deflação de 0,95%. Então aquele índice que era mais de 34% há algum tempo, agora em 12 meses, 8,25% e em queda. A boa notícia veio do índice de preços ao produtor amplo, que tem 60% de peso, ela recuou 1,27%. Minério de ferro, entre outros. Quer dizer o seguinte, que essas matérias-primas, quando chegarem na distribuidora ou na montadora, elas vêm mais barato, o que pode ajudar ali na frente o preço do consumidor. Por sinal, o preço ao consumidor caiu 0,08% e agora não somente os combustíveis, também a questão envolvendo a educação acabou tendo treco. O único índice que teve alta no mês, que compõe o IGPM, é o Índice Nacional da Constituição Civil, avançou 0,10%. Então só recordando, índice de preços ao produtor, 60% no IGPM, queda de 1,27%. IPC, que é o índice de preços ao consumidor, 30% de peso no IGPM, queda de 0,08% e o INCC alta de 0,10%. Com isso, passa a impressão que nós estamos efetivamente domando a evolução dos preços, o que pode permitir ali na frente até uma queda na taxa de uso. Mas isso é uma outra conversa para um outro momento. Fiquemos com essa notícia. Contratos que vencem 1º de outubro terão reajustes pelo IGPM de 8,25% índice em queda. Até o próximo. Você está assistindo Momento Economia, com Reinaldo Caféu. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Leve-me, integrar, inovar e acelerar o seu negócio. GPO Net, democratizando a LGPD. Vilagem Marcas e Patentes, a marca que registra. Telecontrol. Bredas Sistemas, tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, construindo o futuro. Life Empresas, com a sua empresa sempre. Gávea Pousada, dias incríveis esperam por você. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Tecno Plus, é mais, é plus, onde você estiver. Pierut Estúdio, produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. Grupo SM3, qualidade em mídia exterior. Estúdio Estética Automotiva, som e acessórios em geral. Ótica Férez, que lindo seus olhos aqui. C&M Corretora de Seguros. Seguro, só com o corretor de seguros. Vidraçaria Amazonas, vidrada em você. Frango de Grife, aqui o sabor é melhor do que o cheiro. Canil Whiter, criamos as melhores raças de chihuahua e spitz alemão para que ele se torne o seu melhor amigo.